Vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Vai na palma, vem na palma, vem na palma, vai na palma Desenjeitou que ela goza, desenjeitou que ela perde Tá pra caroia que mede, tá pra caroia que mede Tá pra caroia que mede, tá pra caroia que mede Vem na palma, vai na palma Do Henrique de São Mateus, deixa ela machucada Dando pro chão de cabelo, só tapa na cara e tapa na rapa Dando pro chão de cabelo, só tapa na cara e tapa na rapa Dando pro chão de cabelo, só tapa na cara e tapa na rapa Tapa na bunda, oi na bunda dessa safada Tapa na bunda, oi na bunda dessa safada Tapa na bunda dessa safada, oi na bunda dessa safada DJ Henrique de São Mateus Diretamente da Nova Jesse, tá ligado? Lá de Nova York, tá ligado? No jardim gotemelo que tá aí, pô DJ Henrique de São Mateus O moleque é brabo, o moleque é vi Toma dela atualizar Vai na palma, vem na palma Vai na palma, vem na palma Vai na palma, vem na palma No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Vai na palma, vem na palma Desejeito que ela gosta, desejeito que ela pede Tá pra cara o Henrique médio Tá pra cara o Henrique médio Vai na palma, vem na palma Du Henrique de São Mateus Deixa ela machucada Dando por chão de cabelo Zó tapa na cara e tapa na rapa Só tapar na bunda, oi na bunda dessa safada Só tapar na bunda, oi, só tapar nessa bunda Só tapar na bunda da bunda dessa safada Só tapar na bunda da bunda dessa safada DJ Henrique de São Mateus, diretamente da Nova Jesse, tá ligado? Lá de Nova York, tá ligado? No Jardim Gotemelo que tá aí, pô DJ Henrique de São Mateus Moleque é brabo, moleque é dito Toma Delano atualizado Tchau